Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá bom? Vou falar um pouquinho do casal Maline, né, que já estão comemorando aí 5 meses de namoro, fazendo seu mês de adversário aí, que estão juntos aí, e o presentão aí que a Jaque deu para o Mariano. Ele acompanhou a Jaque, né, para poder fazer o filme, né, do carro novo dela, ele se apaixonou por uma moto, a Jaque imediatamente falou, é sua, presente, tá? Ele ficou assim, é sério, ele ficou sem entender que foi um presentão. Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo! Eita que eu cheguei em casa e olha só que as meninas do Maline Trevo mandaram para a gente comemorar o dia dos namorados antecipados e nosso mês-versário, né, 5 meses de namoro. Meninas, eu amei, Mari está vindo para cá? Vou tomar um banho, arrumar a mesa bem maravilhosa para esperar ele. Ai, que eu amei! Muito, muito, muito obrigada, Deus abençoe vocês. Obrigada por todo o carinho, vocês são sens... Já se mandou chocolates para mim e para o Mari. Nossa, vocês são muito sensacionais, obrigada. Preparar a mesa de frios, aí vou pedir um prato principal e já temos a sobremesa. Cheguei do trabalho para comemorar nós 5 meses, dá uma olhada. Que recepção, hein, meu amor? Vou pegar o vinho. Foi você que preparou tudo isso? Foi, amor, eu preparei tudo. Quando eu mando e organizei o vinho. Obrigado, viu, meninas? Foi, Marlene e Cris. Parabéns pelos nossos 5 meses. Mas acho que você não está dando... Fiquei apertando. Ah, agora vai! 10 minutos depois. Não conseguiu ainda. Não está entrando, amor. Eu acho que eu vou lembrar. Estou toda feliz tentando abrir, mas eu estava aqui, ó, em cima. E aqui é para tirar. E é só pressionar aqui embaixo. Oh, humilhação. Isso é modernidade. Você se divertiu, né? É demais. Mas no próximo eu vou conseguir. Ih, que eu amei isso. Não, eu sou das antigas, eu sou do... Isso é muito legal. Daqui você tem que fazer força ainda. Amei isso aqui. Ai, que humilhação. Eu tentando tirar toda feliz. Não consegui. Aí vem ele... Ah, amor! O que eu estava fazendo de errado? Eu não estava pressionando. Você estava apertando aqui? Estava, mas é que eu acho que... Esse aqui é para você só tirar a rolha. E qual que aperta? Aí vai sair a rolha, tá vendo? Tá, e qual que aperta? Não, para você botar a rolha, você só coloca e pressiona aí. Tá uma bagunça ali de acontecer... Coloca e pressiona aí, ó. Aí gira também, ó. Ah, não foi ler o manual? Tá perto do botão. Dia dos namorados está chegando. Mariano já escolheu o presente. Eu escolheu o presente. Ó. Pensa numa motinha elétrica, animal. Gente, é uma mota elétrica. Cara, que linda, velho. Já escolhi o presente dele de dia dos namorados. Manda com o laço, por favor, tá? Eu te mando entregar. Pode deixar. Quer a vermelha mesmo, amor? Não sei. Você que vai me ajudar a escolher a cor. Não, a vermelha. A vermelha? A vermelha. Linda, cara. Linda, linda, linda. Então, pronto. Presente de aniversário de dia dos namorados antecipado. Gostou? É sério, amor. Aham. Gostou? Mentira. Gostou? Nossa Senhora. Feliz primeiro dia dos namorados. Dá uma olhada isso aqui, gente. Olha. Olha isso. Você quer matar do coração, né? Você merece. Caramba. Olha, velho. Coisa linda. Gente, o presente é do Mari, mas eu também tô apaixonada na moto. Meu Deus. Não dá pra acreditar que essa moto é elétrica. É linda demais. Eu não tô acreditando. Meu Deus. Vai me dar uma carona de moto? Oi, gente. É real, tá? Eu vim aqui colocar película no meu carro. Eu vim trazer ela pra colocar película. É, que meu carro tá sem película. Aí ele ficou apaixonado na moto. Gente, vocês não estão entendendo, não. Já perguntei o preço. Eu falei. Vim, vim, vim. Dá uma olhada. Presente que a Jack Joy me deu. Olha isso aqui, cara. Gente, tem ré. Eu tô chocada. Olha isso. Cara, que animal. Que animal. Que isso, hein, Cris? Pelo amor de Deus, hein? Não é legal pra caramba? Top demais. Pelo amor de Deus, hein? Vim, vim. Vim, vim. Vim.